E falando em informações, ele já tá aqui também pra comentar os fatos da semana. Olá, doutor Eduardo. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Eu tô ótimo. Que bom. Torceu muito pra Argentina. Você viu que eu acertei, hein? Na mosca, hein? Ainda falei gol do milho, o resto é por conta. Aí foi o apagão, entendeu? O apagão do Filipão. Mas eu acertei na mosca. Que loucura que foi aquilo, gente. E depois, eu quase acertei pra Holanda também. É, né? Eu falei 4 a 0, deu 3 a 0. Você falou 4 a 0? 4 a 0. Gente, a gente não se encontrou daí naquele dia. Deveiam de me contratar pra substituir o Filipão. E aí? Ia ser o xerife lá, viu? Ia botar aquele poupa lá. O que você ia fazer? Primeira coisa que você ia fazer. Mandar todo mundo embora. Você acha que não salvou ninguém? Não ficava nem com o Neymar? Nem o Neymar. Neymar tá bom pra ser garoto propaganda, mas nada. Ah, isso ele tá fazendo bastante mesmo. E tá ganhando muito dinheiro. E deixa ele lá, porque com futebol ele não vai ganhar não. É. Começou até que ele foi bem, né? Depois começou a ficar apagadinho, aí saiu de vez. Enfim, aconteceu aquela coisa triste com ele que ninguém imaginava, né? Ser quebrado no meio da Copa. É, mas faz parte, né? Eu acho que faz parte do futebol. Enfim. Não, o Neymar é um grande jogador. Só que ele, obviamente, não teve a oportunidade de mostrar o futebol dele, né? Ou seja, eu acho que vai ter 2018... Precisava de um conjunto pra ajudá-lo também, né? Na verdade, seleção. Seleção é um conjunto. É que ninguém avisou que dependia de todos, inclusive dos reservas. Você vê que a Alemanha, né? Contra a Argentina, fez dois... O gol que saiu foi justamente os reservas, né? Pois é. Entraram e fizeram e decidiram. E não só isso. A Holanda mesmo usou quase todos os jogadores. Acho que os 22, os 23 foram utilizados. E lá não. O Brasil ficava lá. O Filipão tem mozão. É. As mesmas pessoas. Teve gente que foi pra sentar no banco exclusivamente. Não dá pra entender, sincero. Não, mas contra a Alemanha e a Argentina também foi um jogão. Eu assisti, sofri bastante. Porque eu tava torcendo pra Alemanha. É óbvio, né? Não vou todos os repartimentos. Pelo amor, aí é demais, né? Aí ia ser um pouco demais. Me fala uma coisa, doutor Eduardo. Vamos entrar, já que a gente entrou no assunto do Copa, vamos falar dela. Daqui a pouco a gente fala... Vou virar comentarista esportivo. Porque eu nunca falei tanto de futebol na minha vida, como eu tenho falado no programa Revista da Cidade. Mas acho que estamos no mesmo barco, viu, doutor Eduardo? Fiquei feliz, fiquei feliz. Comecei a entender um pouquinho de futebol. Acho que o brasileiro nunca respirou tanto futebol, né? Como foi nesse último mês, né? Exatamente. A gente acordou falando de futebol e ia dormir falando de futebol. Eu vou falar, na próxima Copa eu vou falar sobre futebol, uma segurança no futebol, porque é tanta pancada que teve. Nossa, nem me fale. Bom, vamos mudar, mudando um pouquinho de assunto, mas continuando no mesmo tema. Eu queria, antes de falar da prisão do Raymond Willen, né, que aconteceu na tarde de ontem, eu queria que você desse um balanço pra gente, na sua opinião, foi a Copa das Copas? Olha, eu, o que eu pude constatar é o seguinte, foi a Copa das Copas, mas o resultado da Copa das Copas não foi tudo isso o esperado. É óbvio que a questão da hospitalidade do brasileiro, isso não havia dúvida, porque o brasileiro sabe receber. O brasileiro é um dos poucos povos que efetivamente dá toda a atenção, todo o carinho, toda a dedicação para os turistas, então não poderia ser diferente. As acomodações, eu acho que, com relação, a pessoa que vem pra cá pra assistir jogo da Copa, é óbvio que ela vai ficar em qualquer lugar, até numa barraca, como os argentinos demonstraram, né, essa, essa, pra ele, em qualquer lugar. Esse desprendimento, né, de tranquilo. Completamente, né, ou seja, o foco era o futebol, o foco era a diversão, e eu acho que isso que valeu, né. Com relação à comida, eu acho que o Brasil também é imbatível, em matéria, porque eu acho que nós estamos na central da gastronomia, ou seja, no país da gastronomia, eu acho que não havia transporte, ficou essa questão, os primeiros, logo no começo da Copa, nós tivemos muitos problemas em São Paulo, sobretudo um congestionamento de quase 400 quilômetros, as pessoas tiveram dificuldade pra chegar, não só nos estádios, mas sobretudo nas suas casas, eu acho que nós tivemos, tivemos um problema muito sério em relação à questão dos alagamentos, né, e na região sul, e no nordeste também, né, Fortaleza, né, acho que foi Fortaleza, que nós tivemos Natal, Natal, e também no sul, que nós tivemos aqueles problemas. Com relação aos protestos, obviamente, nós tivemos uma, apesar que em 2014 nós tivemos um alto índice de protestos, nós tivemos mais protestos em 2014 do que em 2013. É, do que no ano inteiro de 2013, né. Por incrível que pareça, o que nós tivemos é uma quantidade, uma concentração de pessoas muito maior em 2013. Sobretudo, em 2014 nós acabamos batendo em 2013. Em número de protestos. Em número de protestos, né, tivemos janeiro, fevereiro, depois junho diminuiu bastante, as pessoas, obviamente, e já era esperado, porque iam ser tomados, iam ser contaminados pela Copa, e não podia ser diferente, o brasileiro é realmente, gosta de muito de futebol, gosta de Copa do mundo. Estão fazendo o que fazem as manifestações, tiraram um pouco o pé, porque sabiam que nesse período não iam ter nenhum tipo de visibilidade, já que o assunto era a Copa do Mundo. É, e depois tem outro, nós tivemos muitos turistas aqui, então acho que foi uma diversão, né, eu acho que foi uma diversão e acabou sendo contaminado, né, eu acho que a Copa contaminou as pessoas, e nós já tínhamos anunciado logo no início aqui, que as pessoas seriam tomadas, seriam contaminadas pela Copa, e os protestos seriam muito focados, seriam um número restrito de pessoas, e foi o que aconteceu. Com relação às greves, depois da greve dos metroviários, né, que acabou chegando num acordo, não tivemos greves tão importantes, a de metroviários em São Paulo, e depois nós tivemos no norte também, de Salvador, aquela greve dos policiais, da Polícia Militar. Teve transporte público também? Tivemos transporte público antes, aqui nós tivemos uma ameaça de greves da PM, né, mas imediatamente também já se resolveu, os aeroportos tivemos, assim, uma movimentação muito grande em relação a aqui Guarulhos, Cumbica, né, de Guarulhos, nós tivemos uma concentração grande também de Congonhas, Rio de Janeiro, né, o Galeão, e também Brasília, né, eu acho que foram os aeroportos que mais receberam turistas, e obviamente, mas também foi tudo tranquilo, não tivemos um problema tão sério com relação à questão dos atrasos dos voos. As fanfests também foi uma festa, tivemos mais de 500 mil pessoas aí nessas, participando dessas festas, cada, nós tivemos um bairro de São Paulo, que acabou sendo também contaminado pela festa, que foi a Vila Madalena, recebia em média quase 50 mil pessoas por dia, pra você ter uma ideia. Pra quem morava lá, um verdadeiro caos? Muitos problemas, é óbvio que não poderia ser diferente, brigas e confusões. Trapo de drogas, que foi combatido pela polícia depois, né, muita coisa aconteceu. Eu acho que as crianças deram uma lição, né, de civilidade, e sobretudo de amor ao Brasil, as crianças, aquelas imagens que nós tivemos, pudemos observar, as crianças chorando. Chorando depois da derrota pela Alemanha. Chorando com a lesão do Neymar, chorando com a derrota do Brasil, chorando depois com a derrota também da Holanda, enfim, mas eu acho que as crianças mostraram o que significa ser brasileiro. É verdade. Ou seja, essa é a demonstração. E é muito bom e muito bonito a gente ver a participação, coisa que a gente infelizmente não consegue ver durante os campeonatos que ocorrem no Brasil, o ano todo, brasileiro, estadual, as crianças e a família no estádio. Isso eu acho que foram imagens, assim, que a gente foi vendo ao longo da Copa, imagens emblemáticas, imagens que a gente gostaria de ter sempre. Mas infelizmente a gente não consegue, né, Dr. Eduardo? Eu acho que, infelizmente não. Eu acho que o que aconteceu nos estádios, realmente, eu acho que teve uma certa exclusão dos menos favorecidos no país, porque, obviamente, os ingressos estavam caríssimos. Principalmente os que caíram na mão dos cambistas. E depois nós tivemos a questão dos cambistas, que isso foi um absurdo, né, é inconcebível que a FIFA... E, olha, vou falar para você, me surpreende muito ontem o Blatter sair, o presidente da FIFA, sair em defesa dessa empresa, que estava sendo investida a MET, e do executivo da MET, né, ou seja, e depois, obviamente, foi justificado porque um sobrinho do Blatter tem uma ligação com essa empresa. Ou seja, no fim, é sempre um grande interesse. É, não muda. Nós falamos tanto, reclamamos tanto do Brasil com relação a essa questão da corrupção, e não é diferente também. A FIFA é a mesma coisa, ou seja, então, muda os povos, mas os objetivos são sempre os mesmos. A corrupção do ser humano está aí, né? Eu acho que a questão do legado da Copa, eu acho que em matéria de organização, em matéria de hospitalidade, isso aí nós não podemos reclamar, porque, obviamente, temos que tirar o chapéu, né? Os estrangeiros saíram satisfeitos. Agora, em relação aos bastidores, em relação ao legado, aquilo que efetivamente sobrou, não sobrou nada. É, a gente acabou de ver nessa matéria que o jornalismo mostrou. O grande legado da Copa para São Paulo é o Itaquerão. Quer dizer, é a coisa mais importante que São Paulo precisa, realmente? Claro que não. A gente precisa, realmente, que as mães, as milhares de mães que estão precisando de creche para colocar seus filhos para poder ir trabalhar, a gente precisa disso. A gente precisa de mais hospitais, principalmente nos bairros mais carentes. Isso, é a minha opinião, imagino que é o coro que os brasileiros também fazem, né? Principalmente paulistano. E depois tem outro. Nós temos dois estádios que ninguém sabe o que vai acontecer, né? Que é o de Manaus, porque não tem tradição em futebol. Não, e o de Cuiabá, né? Acho que de Cuiabá, também que se você não tem tradição. Brasília ainda tudo bem, ainda tem lá, mas são dois estados que não sabem o que vai fazer com aqueles estádios. Ou seja, vão ter que, na verdade... Agora, uma coisa, eu acho que essas duas derrotas que a seleção brasileira teve mostrou a necessidade do governo federal, dos governos estaduais e, sobretudo, as prefeituras, investir na questão base, ou seja, na formação do jogador, na preocupação com relação à questão dos esportes. Eu acho que nós vamos ter uma outra lição também que vai ser dada, que vai custar muito caro para a gente, que vai ser as Olimpíadas de 2016, que vai gastar mais dinheiro e nós vamos ver que nós vamos ter tudo isso porque nós não temos atletas para poder, a nível, por exemplo, da Europa, a nível dos Estados Unidos. Então, isso vai acontecer lá na frente. Nós temos alguns heróis, né, que conseguem treinar, apesar de tudo, conseguem chegar lá, né, algumas medalhas de ouro, mas no quadro de medalhas, no geral, o Brasil nunca tem um bom desempenho. E nós vamos perceber isso, nós vamos também dar um outro vexame também nas Olimpíadas. Não se preocupe um ou outro com raríssimas exceções, mas nós vamos dar outro vexame. Agora, isso serve para mostrar e para alertar que se o governo federal não investir em tudo isso, que é justamente o grande legado que nós tivemos de positivo... Investir nas pessoas. Não, de positivo foi assim, mostrar que o Brasil está errado. Ou seja, que está tudo errado. O futebol não se faz futebol dessa forma, a Alemanha deu uma lição. Eu acho que foi bom o 7x1 por conta disso. Eu acho que a derrota da Holanda também foi importante. Agora, com relação à questão do legado, esse realmente ficou a desejar. Nós não temos aí a questão do próprio trem-bala, nós não temos... Os aeroportos todos não terminaram. As obras vão terminar em 2017, depois das Olimpíadas, algumas que começaram agora. Então, eu acho que isso ficou a desejar. Ou seja, se gastou muito dinheiro nessa questão dos estádios e não se preocupou com relação à estrutura, à infraestrutura. A gente acabou recebendo esse número gigantesco de turistas, dando um jeitinho aqui, outro ali, decretando feriado numa cidade para conseguir fazer com que a cidade se movimentasse de uma certa forma, decretando ponto facultativo aqui. Enfim, a gente foi dando um jeitinho para acomodar toda essa nova realidade. Mas, como você falou, de obras concretas mesmo, que ficaram para a gente como legado, aqui em São Paulo temos o estádio e ponto. Agora, me fala uma coisa, vamos falar ponto para o Brasil. Do Reibon. É, ponto para o Brasil em algumas questões como a gente está pontuando aqui, realmente a gente não pode deixar de ressaltar ou de trazer à tona as coisas bacanas, bonitas e positivas que aconteceram durante a Copa. Agora, eu acredito, não sei o que você pensa, que foi ponto para o Brasil ter, não sei o que vai dar, porque infelizmente a gente tem uma questão de impunidade muito forte envolvida no nosso país, em muitas questões que envolvem corrupção e eu não sei qual vai ser o final dessa história toda. Mas eu acredito que foi ponto para a nossa polícia ter tentado, até então, desmantelar essa quadrilha que vem agindo desde a Copa, desde 2002, pelo menos, quer dizer, essa terceira Copa que eles estão envolvidos em fraude, desenvolvendo esses ingressos, esses tickets. Então, dá para dizer que a gente fez um bom trabalho nesse sentido, né? Olha, o que aconteceu é o seguinte, foi a polícia do Estado do Rio de Janeiro que se empenhou, ou seja, acabou iniciando uma investigação nessa questão dos cambistas, né? Ou seja, algumas pessoas foram presas e acabou se chegando em três pessoas importantes, duas ligadas diretamente à FIFA, né? E o Argelino, né? O fofão. O fofão. O fofão. É, ele é um fofo. E esse que, na verdade, é uma pessoa que utiliza do seu envolvimento com a FIFA, com os jogadores, com as comitivas, com as delegações, com os jogadores, para poder obter a facilidade na obtenção de ingressos para poder vender, né? Que é justamente repassar para agências de turismo, foi o que se constatou. E aí, você tem os dois, as duas principais personalidades. São os peixes grandes da história, né? Peixe grande, isso eu diria que são dois tubarões, que é justamente o vice-presidente da FIFA, né? Que é o argentino, que é também presidente da Associação de Futebol lá da Argentina. Um cartola, gente. Um cartola forte, uma pessoa envolvida a nível internacional, que o filho foi pego vendendo ingressos, né? Ou seja, obtidos de forma fraudulenta, né? E negociada. E a outra questão do Rei Monte, que foi preso ontem, se apresentou para a desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Estava sendo considerado foragido? Estava sendo considerado porque ele teve uma prisão temporária que valia por cinco dias, conseguiu um habeascoopo e saiu na madrugada. E depois, teve uma prisão preventiva de todos os envolvidos. Ficou sabendo, e ó? E de todos eles, o Rei Monte, que é o executivo da MET, ou seja, e a MET é uma empresa ligada diretamente à FIFA, é a empresa responsável pela venda dos ingressos. Ele é o CEO, quer dizer, é o carro altivo. Ou seja, ele é realmente o magnata dos ingressos. E através dele, através de investigação feita pela Polícia do Estado do Rio de Janeiro, se chegou, e com uma busca e apreensão, inclusive, na casa dos filhos do Rei Monte, se chegou à constatação de que, de fato, ele negociava e facilitava a entrega desses bilhetes, desses bilhetes, desses ingressos, que chegava ao valor de R$ 35 mil agora para a final, para você ter uma ideia. Mas negociava, o Fofana, negociava os ingressos entre, de R$ 11 a quase R$ 13 mil, com o pacote todo. Mas que realmente é um absurdo. Então, teve esse desmantelamento dessa quadrilha internacional que vinha agindo desde 2002 ou logo em seguida, nessas últimas copas. Então, eu acho que mostra efetivamente que a Polícia do Estado do Rio de Janeiro agiu, deu a resposta rápida. Agora, o que me surpreende, e eu volto a cobrar isso, e essa atitude da Polícia do Estado do Rio de Janeiro tinha que ter sido assumido pela Polícia Federal do Brasil. não sei por que razão, até agora o próprio ministro não veio dar esclarecimentos, mas isso é até por competência. Porque nós estamos falando de um evento internacional, nós estamos falando de um evento que envolve 12 cidades do país inteiro. Que não aconteceu só no Rio de Janeiro. Porque não estava se vendendo tão somente ingresso dos Jogos do Rio de Janeiro, do Maracanã. Mas sim de outros, São Paulo, Cuiabá, Brasília, Manaus, Fortaleza, Bahia, enfim, então de outros estados também. Então, obviamente, eu não sei por que a Polícia Federal não assumiu essa questão, eu acho que a Polícia Federal tem que se explicar em relação a isso, porque o que vai acontecer? Foi decretada uma prisão preventiva, mas é óbvio, todo e qualquer preso que está lá, que está sob a tutela do Estado, inclusive estrangeiros, que foram presos, brasileiros e estrangeiros, dentre eles, o inglês e o Franco Argelino, que é o Fofana e o Raymond, que na verdade, obviamente, envolve questões diplomáticas, envolve outras nacionalidades. Então, eu não sei por que razão a Polícia Federal não entrou nessa questão. Não sei qual vai ser o resultado final disso, os advogados já disseram que vão entrar com uma medida no Supremo Tribunal Federal, ou seja, no STF, no STJ e no STF, para poder buscar a liberdade dessas pessoas, porque, segundo os defensores, não existe prova cabal, irrefutável, que efetivamente demonstre essa quadrilha internacional. De qualquer forma, se apresentou para a desembargadora o Raymond, então era o último que foi considerado foragido, foi o último preso, vai ser transferido agora para Bangu, todos os demais já foram e, obviamente, vão ficar lá à disposição da Justiça do Estado do Rio de Janeiro para saber o resultado final desse procedimento, formação de quadrilha, cambismo, ou seja, associação de bando, quadrilha, enfim, então tem vários crimes que foram praticados que, obviamente, vai chegar um resultado final essa questão. Eu achei que esse assunto nos últimos dias, por conta da final da Copa, ficou meio apagadinho, a mídia não estava falando muito, eu espero que a partir de agora deem uma atenção maior a esse caso, com a prisão do Raymond Willen, e a gente vai aqui no Revista da Cidade continuar acompanhando esse caso e trazendo mais informações para vocês. Agora, a gente anunciou também que, vamos comentar aqui sobre um outro assunto muito importante também para a nossa cidade, que aconteceu na Grande São Paulo, que foi essa chacina em Carapicuíbe, inicialmente quatro tinham morrido, e a gente teve a notícia de que ontem à tarde mais uma pessoa veio a falecer, mais uma vítima dessa chacina. Eu queria que você desse para a gente um panorama geral, se tem alguma novidade a esse respeito, se já tem alguma ideia da motivação desse crime, se tem alguma coisa a ver com outras chacinas anteriores que já aconteceram, não só na região de Carapicuíbe, que foram aí relacionadas a grupo de extermínio, se já tem uma ideia da autoria, e se essa pessoa que levou só um tiro na... só, né? Deus me guia falar isso, mas que levou um tiro na perna e que já está fora de perigo, já foi liberado, inclusive do hospital, se ele já deu o depoimento dele, que eu imagino que é a testemunha mais importante no caso até agora, né? Regiane, eu acho assim, em primeira questão da chacina, isso só deveria acontecer, e nem deveria de acontecer, em países terceiro mundo. Eu acho que já é um absurdo no século XXI nós termos chacinas, e sobretudo chacinas dessa natureza. É óbvio que nós sabemos que na grande São Paulo, ou seja, as cidades que envolvem a capital, principalmente Carapicuíba, já é conhecida, velha conhecida, por chacinas, por grupos de extermínio, e daí por diante. Agora, foi uma, isso foi no dia 13, no domingo, por volta das oito, pouco da noite, aonde nós tivemos um grupo de pessoas fortemente armadas, e abordaram, eram oito rapazes, oito pessoas que estavam lá conversando, jogando conversa fora, e foram abordados, foram metralhados, armas de grosso calibre, armas automáticas, semi-automáticas, e acabaram atingindo, de todos eles, três morreram no local, né, e os demais foram, foram todos eles socorridos, um morreu no dia seguinte, e teve a quinta vítima, agora, que morreu, ontem, foi ontem que morreu, que foi anunciado, e nós temos, na verdade, mais duas vítimas internadas, e uma que já foi liberada. Agora, o que acontece, a polícia do estado de São Paulo, a polícia civil, fez a preservação do local do crime, coletou alguns armamentos, ou seja, cartuchos, do local, para poder fazer a perícia, para poder fazer o levantamento do local, em que condições, como aconteceu, justamente para buscar a motivação do crime. Se fala, se fala, que a motivação, pode estar envolvido o tráfico do entorpecente, ou seja, uma disputa, uma vingança, alguém que não pagou a droga, que pegou, e por que isso? Porque a polícia, já, já, identificou, alguns, algumas vítimas, né, que teve alguma ligação, com o tráfico do entorpecente. Então, nós podemos estar, aí, diante, de uma disputa, ou uma cobrança, em relação, a questão de drogas. Então, esse, um acerto, né, então, essa é a situação. Como não tem autoria conhecida, ou seja, não sabe quem foi, então, imediatamente, Carapicuíba já mandou, a polícia civil, o delegado, já mandou esse inquérito para o DHPP, que é a delegacia de homicídios, né, e que, obviamente, é a delegacia especializada, para poder buscar a autoria deletiva. Eu acho que, por se tratar de chacina, é realmente, é muito difícil de você chegar à autoria, principalmente, com relação, é, a, a, a quantidade de mortos, né, porque os outros dois que se encontram, se encontram, é, que se encontram, é, internados, que está em estado grave ainda, somente um foi liberado, né, precisa ser ouvido, para poder contar alguma história. Mas isso ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu. E esse outro que já foi liberado, é, imediatamente, e logo depois, né, que foi um disparo, acho que na perna, né, esse, na verdade, vai ter que tomar cuidado, porque senão, há a questão da queima de arquivo, ou seja, testemunha, testemunha, na verdade, nesse caso de chacina, não se costuma manter. Tem que tomar cuidado, a polícia tem que proteger, né? Tem que dar uma proteção. Então, vamos esperar aí, ver o que acontece com essa chacina, com oito vítimas, sendo cinco pessoas mortas, duas se encontram, é, internadas, e uma já foi liberada. Uma notícia horrorosa mesmo, infelizmente, a gente é obrigado a dar, né? Bom, vamos continuar acompanhando esse caso, também é claro, o doutor Eduardo volta na terça-feira que vem, com mais notícias pra gente, com mais informações importantes, aliás, muitos abraços pra você, aqui através do Twitter, depois eu te deixo, aqui pra você dar uma olhada, tá bom? Muito legal. 500 melhores júris no Facebook, pra você fazer contato com o doutor Eduardo Leite, tá bom? Ou então, na terça-feira que vem aqui no Revista da Cidade. Obrigada, meu querido. Boa semana pra todos. E um ótimo dia também. Até, tchau, tchau.